A Rita levou o meu sorriso No sorriso dela meu assunto Levo junto com ela o que me é de direito Arrancou-me do peito e tem mais Levo seu hidrato, seu prato, seu trapo Que papel! Uma imagem de São Francisco E um pão de escudo de Noel A Rita matou o nosso amor de vingança Nem herança deixou Não levou um tostão porque não tinha não Mas causou perdas e danos Levo os meus planos, meus pobres enganos Os meus vinte anos, o meu coração E além de tudo Me deixou mudo, um violão Amém! 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 Amém!